A equipe policial realizava patrulhamento na cidade de Caloré quando visualizou o condutor de um veículo, um VW Gol, que ao notar a presença da equipe policial, ele mudou a direção em que ele estava indo, que levantou suspeita por parte da equipe. Então foi dado voz de abordagem ao condutor do veículo e em busca pessoal, a polícia militar encontrou cinco porções da substância análoga à cocaína no bolso desse indivíduo. Em busca no veículo, a equipe encontrou um cigarro da substância análoga à maconha. A equipe então realizou buscas na residência desse indivíduo e encontrou no local nove gramas da substância análoga à cocaína e uma porção de substância análoga à maconha. Então diante dessa situação, foi encaminhado até a delegacia de polícia juntamente com os entorpecentes apreendidos para as providências cabíveis. Trinta e oito!